Como organizar as documentações do estabelecimento do cliente e o manual de boas práticas? Essa é a Mara Vale Responde e essa é a dúvida da Karen. Bom, o estabelecimento vai ter várias documentações, como a gente sabe, a legislação sanitária exige que o serviço de alimentação tenha manual, POPs, planilhas, laudos, registros que comprovem que operações foram realizadas. Então, sim, nós temos vários documentos para organizar dentro de um serviço de alimentação. Primeiro, a gente tem que entender o objetivo de cada documento para saber onde cada documento vai ficar. Então, por exemplo, os POPs, procedimentos operacionais padronizados, são documentos que padronizam operações para que elas sejam feitas sempre da mesma maneira, independente de quem faça, e a gente minimiza, então, falhas nesses processos. Se essas documentações padronizam as operações, esses documentos precisam estar próximos aos locais onde essas operações são realizadas, né? Até porque a legislação fala que esses documentos devem estar em um local de fácil acesso para a equipe. Então, o POP da Câmara Fria deve estar lá próximo à Câmara Fria. O POP de higienização das mesas do salão tem que estar lá, então, no salão, tá? Então, é importante que esses documentos estejam nos locais onde as operações são realizadas. O mesmo para as planilhas de controle. Então, se eu tenho uma planilha de controle que registra quando a Câmara Fria foi higienizada, é importante que essa planilha esteja próxima ali à Câmara Fria também, tá? Ah, eu preciso de uma planilha de controle de temperatura. Deixa num local na cozinha, junto com um termômetro, para que sempre que a equipe for fazer o controle de temperatura, a planilha está ali em mãos para eles utilizarem, tá? O manual também é um documento que deve ser usado pela equipe. É um documento que descreve como o local é e como ele funciona. E é um material de consulta para a equipe em relação a esse estabelecimento. Então, ele também deve estar na cozinha. De acordo com o uso das planilhas que registram as operações, nós precisamos arquivar elas, tá? E também alguns laudos de serviços, como por exemplo, manutenção preventiva de equipamentos, calibração de termômetros e balanças. Ah, e o laudo de controle de pragas, de potabilidade da água, as planilhas que já foram utilizadas durante o mês e que já podem ser arquivadas porque estamos utilizando planilhas novas. É a manutenção ou a higienização do exaustor e do ar-condicionado, tá? Então, esses documentos precisam sim ser arquivados, assim como o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, que é o documento que o médico do trabalho entrega ali para o manipulador após os exames periódicos. Então, a gente tem vários documentos aqui que devem ser arquivados. O que eu oriento que você faça? Tem uma pasta de documentação da vigilância sanitária. E aí, pode ser aquelas pastas sanfonadas, cada parte da pasta ser um documento. Então, por exemplo, planilhas de temperatura, tem ali um espaço para pôr só as planilhas. Os atestados de saúde ocupacional, um espaço para pôr os atestados. O laudo de calibração de termômetros e balanças, então calibração. E aí, você, cada abinha da pasta, você coloca o nome do documento e você vai arquivando dessa maneira. Assim, não fica uma bagunça, um monte de documento espalhado em gavetas. Quando a vigilância sanitária passar, é só mostrar essa pasta que todos os documentos que a vigilância precisa estarão lá, tá? Inclusive, uma cópia do manual e inclusive uma cópia dos POPs. A gente também pode deixar nessa pasta para facilitar o fiscal de ler esse documento e saber que o estabelecimento tem esse documento. Outro documento importante é a ata de participação em treinamentos, que é o documento que comprova que a equipe foi treinada. Então, sempre que realizar um treinamento, faz a ata e aqui vai, então, esse documento, tá? Na pasta. Se você quer aprender mais sobre as planilhas de controle, né, como utilizar as planilhas, como preencher as planilhas, quais são os documentos, né, que você vai utilizar ali no dia a dia da sua consultoria, até também essa ata de treinamentos, nós temos aqui no Construtora de Alimentos um curso só de ferramentas do Construtora de Alimentos, onde você vai aprender como utilizar essas planilhas, a receber o modelo de todas as planilhas de forma editável pra você usar aí nos estabelecimentos dos seus clientes e não ter o trabalho de fazer nenhuma planilha, já tá tudo pronto pra você baixar e usar aí nas suas consultorias. Se você quiser conhecer nosso curso de ferramentas do Construtor de Alimentos, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo na descrição pra você já garantir as suas ferramentas de consultoria, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, quem sabe no próximo vídeo eu tô respondendo a sua dúvida. Até lá! Tchau!